Eu não gosto de falar de arbitragem mesmo, porque quando a gente perde, começa a pôr a culpa em árbitro e eu acho que isso é correto, eu não gosto. Mas como nós ganhamos, então eu posso falar. Nós ganhamos, né? Já é o terceiro pênis consecutivo que dão pra gente, contra o Havaí foi um absurdo o dia, né? Hoje também, é um absurdo. E os dois gols, né? Que nós vimos agora no tempo ali, pô, é brincadeira, sabe? E o mesmo bandeira lá do lado, lá e na linha dele, bem na linha da bola, sabe? Vamos desculpar a arbitragem de hoje. O cara foi mal pra caramba, os dois.